4 horas e aí gente, o que eu faço? 4 horas esse ou esse aqui? olha lá verdadeiro mas você disse que é uma delícia, né? tô esperando e aí pessoal, sabadão gente, vim pra praia pegar a praia mas tá chovendo O que que sobrou pra vir fazer Vem conhecer o shopping Da cidade, pelo menos aqui agora A cidade tem shopping, né E é isso, né Tá um friozinho aqui, né A maioria do pessoal tudo de blusa Só o doido de São Paulo Aqui De camiseta, mas é isso aí, gente Vamos levando, né, e como é que vocês estão E as novidades Como é que tá o clima aí em São Paulo Aqui está Garuando E uns 22 graus Porque é frio aqui, né Pro litoral, né E aí, como é que tá o tempo aí, gente Já tô com saudade de São Paulo Já saí ontem e já tô com saudade E vamos ao veredicto Bob's Nós temos agora Hambúrguer vegetariano Será que é bom? O combo com batata E free refill de refrigerante Saiu por 20 Algumas coisas 25 reais 20 dólares Um monte Pequenininho Vamos ver se é bom Saboroso Não, nem não, gente Gostou Para finalizar o meu shake clássico de ovo maltine E agora ir pra casa Tomar um bom banho quente E assistir TV Devia ter trago as crianças Eu tenho um casaquinho aqui Com o barco e o padrinho A coisa mais linda Mas Não trouxe eles Não tem como provar, né Aí Ainda mais é impedir a gente voltar E trazer eles do TV Pra trocar Porque aí eu não vou saber Qual tamanho que eu levo Se eu levo M Se eu levo G Eu acabo não dando viagem perdida